Olá, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar um recheio de bolo maravilhoso. É um creme 4 leites super cremoso e óbvio, fácil de fazer. Esse creme é uma delícia, ele tem um sabor suave, não é enjoativo e combina super bem com frutas e geleias, mas também vai muito bem sozinho. Antes de ir pra receita, já deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição. Numa panela de fundo grosso você vai colocar o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e o leite de coco. Antes de ligar o fogo você vai dar uma batida com o fuê, porque ajuda o leite em pó a se dissolver melhor e não ficar nem uma pelotinha. Então é só dar uma batidinha até estar tudo misturado. Aí você vai levar pro fogo de médio pra baixo. Como eu sempre digo aqui, creme branco queima muito fácil. Então não me coloque fogo alto, pelo amor de Deus. E aí com a espátula você vai mexer sem parar. Eu gosto de fazer um movimento como se estivesse desenhando um 8 no fundo da panela e depois vou raspando as laterais. Isso ajuda o creme a cozinhar por igual em todas as partes. Enquanto o nosso creme não fica pronto, aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho porque assim você não perde nenhum vídeo que sai por aqui. Aí também me segue lá no Instagram porque lá eu sempre dou várias dicas e também passo outras receitas além das que tem aqui no canal. O creme vai começar a engrossar e o ponto que a gente quer pra um recheio bem cremoso é quando a gente levanta a espátula e ele cai em blocos. Que nem você tá vendo aí. Nesse ponto o recheio fica super cremoso, firme e não fica com aquela textura de puxa, sabe? Chegando nesse ponto eu desligo o fogo e vou transferir esse creme pra uma travessa ou prato. Aí é só cobrir com plástico filme encostando no creme pra não criar uma película. O ideal é que você deixe esfriar fora da geladeira por pelo menos 6 horas. Mas você também pode deixar na geladeira por umas 2 horinhas, tá tudo certo. Olha só como ele fica depois de frio. Fica super cremoso e ainda assim firme. Essa receita dá pra rechear tranquilamente um bolo redondo de 15cm. A validade é de 7 dias em geladeira. Um beijo e até o próximo vídeo.